E é Brasil, ai meu coração já tô ansioso, tô nervoso, Vinaldo Dantas, JPB1 de hoje fica por aqui. A gente encerra em Clima de Copa, estreia do Brasil. Olha que legal, a gente recebeu vídeos dos moradores da comunidade São Rafael, aqui em João Pessoa, Vinaldo, mostrando eles enfeitando a rua toda pra Copa do Mundo. E um outro vídeo feito pelo cineasta Kenel Rogers, uma rua lá em Coremas, que é a Rua da Copa, no sertão do estado. Desde 1994 ela fica toda enfeitada pra Copa do Mundo. Ótima tarde pra todos, até amanhã, vai Brasil, Dalinaldo, é Brasil, Brasil. A união dessa rua é grande, então desde 1994, quando eu tinha 10 anos do tamanho dessas meninadas que tá aí do lado, a gente inventou de pintar essa bandeira.